Em Governador Valadares, a Polícia Civil impediu a conclusão de um golpe contra um homem na cidade. A vítima chegou a acreditar na promessa de ir embora para os Estados Unidos sob a alegação de entregar dinheiro e até a casa. Uma mulher foi presa. O repórter Miguel Braz ao vivo conta outros detalhes desse caso. Boa noite para você, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a nossa programação. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, o homem de 39 anos chegou a perder quase 12 mil reais. E hoje, quase que ele entregou mais 2 mil reais para a mulher suspeita do crime de estelionato. E vale ressaltar que a suspeita está completando 58 anos nesta quarta-feira. A Polícia Civil disse que a vítima compareceu à delegacia afirmando que suspeitava ser vítima de golpe. A promessa da mulher, de acordo com a vítima, era levá-lo para os Estados Unidos. Porém, ela teria cobrado 12 mil reais. O homem chegou a fazer duas transferências bancárias no valor de 5 mil e 500 reais. E teria marcado o encontro com ele hoje pela manhã para pegar mais 2 mil reais. Só que aí, diante da suspeita, o homem chamou a Polícia Civil. Vamos acompanhar o que disse a delegada Juliana Fiúza. A conduzida já é conhecida no meio policial por aplicar esses golpes de levar as pessoas para os Estados Unidos. Ela já foi presa aqui pela delegacia de falsificações e, nesse momento, ela continuava e estava aplicando o novo golpe. Esse sonho de ir embora para os Estados Unidos, ele realmente é algo que tem acontecido muito. A gente tem recebido diversas ocorrências de pessoas vítimas desses golpistas. A Polícia Civil alerta a população que tome cuidado com esse jeito fácil, porque a maneira correta de se ir embora do país é tirando o passaporte logo após um visto de entrada no país em que ela deseja estar. E não simplesmente ser levada de qualquer maneira por esses golpistas. Olha, Saulo, e de acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos, dentro da Bolsa da Mulher, folhas de cheques, 600 reais e um aparelho celular. A polícia ainda informou que ela estava em liberdade condicional. Ela foi encaminhada para a delegacia. Saulo Bernardo. Obrigado por enquanto, Miguel.